Já falei aqui, recentemente, sobre carros racionais. Aquele seria um tipo de apelo emocional que você compra para resolver um problema. Levar passageiro, precisa de carga, precisa economizar combustível. Mas também você tem um segmento dos carros completamente irracionais. Pois é, e o melhor exemplo que a gente tem hoje no mercado é a Ranger Raptor. Sim, é um carro completamente irracional, bestial, bruto, desnecessário. Mas um dos carros mais legais para quem tem R$ 466 mil para jogar para cima. E eu vou explicar agora. Isso porque a Ranger Raptor é uma picape, cara, que tem a mesma estrutura da Ranger que a gente conhece, da nova geração. Mas anabolizada, com uma suspensão aprimorada, motor V6 biturbo, a gasolina, diferentemente do V6 diesel, da picape que vem da Argentina. E você conta aí com quase 400 cavalos, 397 para ser mais específico e cerca de 60 kgfm de torque. Ou seja, um carro que tem muita potência, muita força, uma suspensão animal e que permite, literalmente, você fazer um rali dos sertões no dia que te der vontade. Bom, então, vamos lá. Diferenças aqui, já que estamos aqui na frente, vamos falar um pouquinho aqui, né, que muda na Raptor. A Raptor é uma picape ali que traz, assim como a F-150, você tem o Ford grandão destacado. Não tem só o azul oval ali discreto, não. Você tem o Fordão aqui. Você tem uma carroceria alargada mesmo. Os paralamas são bem mais largos. Os alargadores aqui do paralama, essa moldura mais larga, por quê? Não é por causa tão estética, bicho. É porque você tem um pneu gigantesco aqui. Sacou? Olha, dá uma sacada do tamanho desse pneu. A largura desse danado aqui, bicho. É um pneu que permite você fazer off-road com, assim, uma tranquilidade total. Pneu que dificilmente aqui vai te deixar na mão. Tem os gomos muito profundos e que, curiosamente, não faz tanto barulho no asfalto. Ele é ruidoso, mas não fica naquela choradeira, naquela raspação, igual outros pneus todo terreno tem. São 2,20 metros de largura. É um carro ali que, na cidade, você tem que ter um certo cuidado, pois, senão, você vai invadir a faixa dos outros, vai fechar o motociclista que vem ali no corredorzinho do meio, demanda um certo cuidado. Mas, é um carro extremamente robusto e divertido. Bom, já que nós estamos aqui, eu vou falar um bocado aqui dessa suspensão de dieta inteira, que ela conta ali com braços sobrepostos, conhecido duplo A, que garante ali muita firmeza. Você tem um acerto muito bom. Você tem três ajustes eletrônicos dos amortecedores. Essa picape usa amortecedores Fox, amortecedores de competição, que é usado nas provas de baja, aquela coisa toda, e que ela permite três modos de condução. Então, você tem o modo esportivo, você tem o modo normal ali, que ela é meio maciona, o modo esportivo bem mais firme, e você tem o modo off-road, que só pode habilitar quando todo o setup do carro está setado para o off-road. Dá para você ajustar. Na estrada, por exemplo, você pode cambiar do normal para o esporte. Inclusive, eu recomendo, se eu usar o esporte na estrada, ela fica mais firminha. Se você estiver viajando ali, no seu 110 por hora, na velocidade da via ali, numa curva, dependendo se dá um golpe de direção, para ela não oscilar tanto, pois ela é muito alta também, são quase dois metros de altura, a suspensão no modo esporte te dá mais firmeza. Mas na cidade, vai no normalzinho, assim, macinha. E o lance muito doido, cara, é que aqui atrás você tem eixo rígido, como qualquer picape, mas a suspensão substitui o feixe de molas por molas helicoidais e um conjunto também de amortecedores Fox. Ou seja, o setup lá, quando você ajusta a carga lá no volante, ajusta nos quatro amortecedores. E o grande barato, cara, é que esse amortecedor aqui, né, a gente que, quem tem picape sabe, quando você passa, assim, numa lombada, por exemplo, a suspensão dianteira vai mais de boa e a traseira dá aquela porrada. Aqui não. A suspensão traseira absorve melhor do que a da frente, cara. O impacto na frente é maior do que o das rodas traseiras. Então, assim, é uma suspensão muito aprimorada, muito sofisticada, justamente pra você poder ter estabilidade no asfalto e também você ter muito jogo, né, de suspensão, muito curso no fora de estrada. Aqui atrás, faltou amortecimento aqui na caçamba. Mas é a mesma caçambinha de sempre, né, você tem ali praticamente o mesmo volume das demais versões. No entanto, pela configuração da suspensão, você tem uma limitação ali de capacidade de carga, assim como pelo motor. E, na tampa aqui, você tem aquelas funções que você já tinha, né, da Ranger, como essa portinha aqui, que serve pra você colocar aqui ferramental aqui, você transforma isso aqui numa bancada de trabalho. Dificilmente quem compra uma Raptor vai fazer esse vídeo de marcenaria, mas, se for necessário, você pode aqui acoplar suas ferramentas. Mas, vamos dar um pulo lá dentro, pra gente falar um bocado dos conteúdos da Raptor? É alta pra subir, viu? Pois é, aqui dentro, a Raptor não difere muito do que a gente conhece da Ranger convencional. O que muda mesmo, né, tá no acabamento aqui, um acabamento mais sofisticado, com a moça. Você tem aqui o primeiro porta-luvas aqui, superior, uma camurça, que também aplica no painel. Você tem bancos esportivos aqui e tal, que são Raptor, é bem bacanudo ali, parece um cupezão esporte aqui por dentro. E você tem os mesmos conteúdos, né? Você tem quatro instrumentos de tal, você tem multimídia vertical grandão, assistentes totais de condução, do aro direito do volante. Você tem aqui os controles, controle da carga da direção, você tem aqui controle da carga dos amortecedores, normal, esporte e off-road, assim como controle de escapamento, ruído. Você pode deixar ele mais mansinho, você pode deixar ele mais barulhento. Lógico que a gente tá andando no modo barulhento, né? Um carro desse tamanho, todo mundo quer chamar atenção, é totalmente irracional. E aí, você ainda tem aqui grandes aletas aqui, duas borboletonas aqui, pra troca de marchas ali, se você quiser, tá? Uma tocada mais nervosa. Mas eu falo pra você que essa transmissão de 10 marchas automática aqui, ela é muito esperta, cara. Dificilmente você vai ter uma necessidade de controlar as velocidades na mão. Além disso, é um carro que conta com bancos com ajuste elétrico, né? Você tem aqui toda a parafernália que você precisa, que básica, né? Visos, retrovisores, freio de estacionamento eletrônico. Sinceramente, eu acho que ele merecia um freiozinho manual, né? Se você me entende. Você tem aqui todos os modos aqui de condução, que já eram padrão na linha atual da Ranger. Então, é um carro que oferece aqui um pacote de conteúdos muito sofisticado, né? Seletor automático, de tração, tudo que você precisa, né? Carregamento por indução, Android Auto, Apple CarPlay. Ou seja, essa bagulhada toda que não pode faltar. E no final, o som Bang & Olufsen, de altíssima qualidade. O problema é que suja muito, né? Então, é um carro muito sofisticado. Mas eu vou dar uma dica, bicho. Vale a pena, às vezes, você fechar na estrada, fecha os vidros. Desligo o som e só fico escutando o repique ali da válvula de alívio da turbina. Enchendo e espirrando devagarzinho, assim, bem suave. Vale a pena ouvir isso. Empolga ainda mais a condução. Vamos dar uma volta para ver se eu te convenço a gastar R$ 466 mil numa picape que não foi feita para pegar peso. Foi feita para você fazer rally no final de semana. Vamos lá. Bom, aqui a borda Raptor é um carro extremamente agressivo. Vamos aqui, saindo da trilhazinha aqui. Vamos pegar uma estrada, porque é mais fácil para gravar na estrada. Mas eu não vou deixar, lógico, de passar as impressões desse carro na terra. Um carro extremamente robusto. Mas para gravar, uma solta é melhor. O que saculeja menos, aí eu consigo ser mais preciso com vocês. Cara, a primeira coisa aqui, quando você entra na rodovia, a melhor coisa que você tem que fazer é você ativa o modo esporte da direção para ela ficar mais firme. Você tem o modo conforto, o modo normal e o modo esporte da direção. Então ela fica mais durinha. Vale a pena também você ativar o modo esporte dos amortecedores, para ele ficar mais estável, para não sacudir. Por um acaso, você precisa dar um golpe de direção, entrar um bicho ali e tal, fazer uma manobra ali corretiva, né? Seu carro não vai oscilar tanto. Apesar desse carro é muito largo, o risco de você perder esse carro é muito difícil. Mas fica mais firme, fica mais... Você tem uma sensação mais gostosa ao volante. O grande barato dessa picape aqui é o seguinte, cara, que é a oferta de torque e potência desse motor. Ela tem muita força, ela entrega muito torque, muito rapidamente, cara. Você escuta, inclusive, a turbina enchendo aqui o tempo todo. Talvez vocês não vão conseguir ouvir daí, mas se ela vem dar um silviozinho toda lá, a bichinha enche com uma força, uma vontade, isso aí te ativa pisar. E o ruído do escapamento no modo esporte te atiça ainda mais. É um carro aqui, quer ver, velho? Deixa eu colocar na situação para ver se eu consigo transmitir isso para você. Olha só o barulho que eu falei do pneu largo lá na fora. O pneu largo transmite um pouco de ruído para dentro da cabine, mas não é tanto, não. Tem pneus só mais ruidosos. Esse pneu que usa nele aqui, esse General Graver aqui, ele é muito legal, velho. Cara, aqui ele é muito largo, ele é off-road mesmo, tem os gomão, mas não transfere tanto barulho, que eu estou falando com vocês numa boa. Só que o microfone está aqui em cima, está captando tudo. Olha como é que enche rápido, velho. O barulho é muito legal, velho. Não deu para que dar uma continuada porque tem tráfego aqui, então tem que andar devagarzinho. Mas, né, você tem um ruído de escapamento, ou seja, ele é um carro totalmente insano, bicho. Ele mexe com sua parte sensorial, assim, o tempo inteiro. Você não compra esse carro aqui pensando em eficiência, você não compra esse carro pensando em o máximo de conforto, você não compra esse carro pensando em espaço interno, você não pensa... Não compra esse carro, cara, você compra esse carro aqui, bicho, justamente para se divertir, velho. É um brinquedão de quase meio milhão de reais, mas é um brinquedo muito legal, velho. Porra, é o Colossus da Estrela de controle remoto, aquele dos anos 80, que só filho de rico tinha, mas em escala um por um. Esse aqui continua sendo para filho de rico também. Mas é um carro muito doido, cara, é um carro muito legal. E a transmissão de 10 marchas funciona, que, bicho, com a suavidade, as trocas são tão precisas quanto na versão turbo diesel. Ou seja, quando a Ford reformulou completamente a Ranger, eu fui no lançamento, eu testei esse carro, gravei esse carro e tal, vocês podem conferir, tem tudo aqui no nosso canal. E eu falei, cara, que era uma mudança de patamar ali no segmento de picapes. É um carro ali que trouxe um novo patamar para o mercado, pois era uma picape muito sofisticada e agora você tem essa insanidade toda adicionada, né? É um carro muito truculento, tem mais força do que precisa, tem mais torque do que realmente precisa, tem mais suspensão do que precisa e bebe muito mais do que deveria, né? Aqui está comigo aqui, ó, gasolina, urbano e rodoviário, 4.6 kmL. Os números do Inmetro estão aí para você conferir. Mas aqui foi da forma que a gente fez o teste. Lógico, fizemos esse teste aqui sem o menor critério, né, para poupar combustível, nada. A gente botou esse carro na lama, a gente enfiou esse carro na terra, a gente acelerou, né, 4x4, habilitamos o modo de tração, fizemos tudo o que esse carro permite ser feito e também, né, deu uma esticada nele, dentro, lógico, respeitando os limites sempre de via e as normas e obrigações de segurança e boa conduta no asfalto. Então, Pio, é um carro, velho, que, eu disse, completamente insano e irracional. Agora deixa eu falar um negócio de detalhe aqui bacana, né? Aqui é o seguinte, falei que esses bancos aqui são esportivos, eles abraçam muito bem, acomodam, né, tem um visual bem legal, assim, é um carro chamativo. Você tem até aqui, ó, tarjinha vermelha no volante, que é comum nos carros esportes, né, ela serve para dizer se o seu volante está alinhado. Tudo bem que esse desenho... Isso era muito útil nos anos 50, 60, quando o volante tinha quatro raios iguais, assim, então, o cara na corrida, às vezes, ele, naquela condição toda, às vezes, ele precisava se orientar pela marquinha no volante aqui, para ver se ele estava com a roda alinhada, estava em linha reta, né, mas aqui você nem precisa. Mas tem aqui, é uma firula, é um charmezinho a mais aqui, compõe também com o Raptor cravado aqui na borda do aro, né, você tem o Raptor aqui também, no banco, né, tudo aqui chama, né, esses detalhes laranjas, assim, né, bem espalhafatos, mas faz parte aí, né, da ideia desse carro. E um lance interessante, junto aqui do porta-óculos, você tem um teclado com várias teclas auxiliares. Essas teclas estão aqui com cabeamento e tudo, justamente para você adicionar acessórios, como aquela barra de LED de luz que fica no teto, que é muito comum, faróis auxiliares. Pô, a gente está pensando num carro de off-road, né, então, o cara que vai encarar um off-road extremo, vai dar aquela equipada completa na picape, botar todo aquele equipamento ali para cair no mato, né, para fazer, para acampar no meio do nada, você tem aqui, você pode adaptar vários acessórios, e você tem aqui as chavinhas de comando. É tipo chave de comando de avião, é bem legal, e é iluminadinha também, ó. No caso aqui, estão todas ligadas aqui. Bem bacana, né? Pois é, e se você quiser usar esse carro aqui, né, no modo passivo, né, tranquilo, né, no seu dia a dia aí, indo trabalhar, indo para o seu escritório e tal, para firma, e não quer saber de barulho, não quer saber de truculência nem nada, você consegue trafegar com ele bem normal. Bota tudo aqui no modo conforto, ele fica bem mais silencioso, bota sua musiquinha favorita aqui, pareada aqui, porque o sistema de áudio, Pange ou Lufsen, é de primeiríssima qualidade, e aí, bicho, você vai ouvindo seu somzinho, vai vivendo a sua vida sossegado, como se fosse um veículo pacato. E no final da semana, extenuante, cansado, sabadinho, ativa os modos nervosos, velho, e cai no meio da lama, vai tocar o terror, pega uma estrada, pega uma trilha, velho, encara tudo ali, bicho. Pô, isso aqui, velho, é um carro que permite você trabalhar de segunda a sexta, fazer um Paris da carro no sábado, e depois ir para a missa no domingo, sem o menor remorso. É isso aí. Então tá aí. Ranger Raptor, pois é, o dinossauro da Ford, feroz, morde muito, é um carro ali extremamente estúpido, feito para qualquer terreno, literalmente. Ele manda muito bem no off-road, é um carro legal na rodovia, na cidade você tem um inconveniente, porque ele é muito largo, é um carro ali que você tem que ficar boneco para poder ali fazer suas aberturas, suas conversões, pois, apesar de ter um ótimo jogo, direção e tudo mais, é um carro muito grande, o problema é o restante do trânsito em volta, ali para você não fazer uma lambança, pois ela é bem largona. Mas é um carro sensacional, bicho, é um carro ali que fala, ah, isso vai resolver meu problema para a fazenda? Não. Ah, é um carro bom para fazer frete? De jeito nenhum. Ah, é um carro bom para eu viajar com a minha família? Muito menos. Mas é um carro, bicho. Ah, velho, se você tem dinheiro sobrando, gasta. Eu não tenho, se eu tivesse eu gastaria. Então comenta aí, o que você acha da Ranger Raptor? Vale a pena comprar um carro completamente irracional? Fala aí, diz aí o que você faria com essa grana, 460 mil, compra um apartamento, aplica, compra um sedã chato, sem graça? Ou um SUV mais chato, mais sem graça ainda? Você bota essa grana toda na pica-pona aqui. Sua participação é extremamente importante. Se você curtiu esse vídeo, por favor, né? Deixa aquele joinha. Se você não curtiu, dá o joinha para baixo, não tem problema. Aí a gente monitora, fica sabendo o que nós estamos fazendo certo, o que nós estamos fazendo de errado, o que agrada, o que desagrada a nossa audiência. Mas o importante é você meter o dedinho lá, tá? E também, não se esqueça de inscrever no canal do AutoPapo. Se você não for inscrito, inscreva agora, cutuca lá o sininho da notificação, igual o Boris ensina, para você ficar por dentro de tudo sobre caminhonete, Ranger, Ranger Raptor, monovolume, carro legal, carro sem graça, a gente tem tudo lá, tá bom? E não deixe de conferir também o portal autopapo.com.br. É isso aí, um grande abraço e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri